Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui com o Lipopak, o Gabriel Figueira E temos um desafio aqui, desafiozinho da caneta, a gente vai rodar aqui, a canetinha a gente vai rodar Aonde parar, no caso ovo, ali a gente vai pum, ovinho, enfim, só tem uma coisa boa aqui Isso aqui é embaçado Enfim, então temos aqui shoyu, golinho de leite, ovo, pimenta, a leite entra na brincadeira Achei que era mais quando fosse para pimenta, se a pimenta quiser, vai no leite Biojo cru com temperinho de pimenta, peijinho bom, isso aqui é temperinho de peixe, wasabi e alho cru Quando o Dani falou, a barriga amanhã vai estar com, não vai ser da hora Meu coração já está errando as batinhas Vamos por ordem assim, então vai primeiro o Lipo Pode rodar, pode rodar Então a gente vai fazer uma rodada bonita aqui Linda Aí Meu Deus Já engole Engole Não dá, não dá Nossa Pô, mas não é tão, eu vou falar um bagulho É que assim, se fosse um salzinho eu ia Rolou a dificuldade dele Agora sou eu Ovo Ovo ou pimenta? Ovo, né? É mais para ovo É mais para ovo Esquira Ele é bravo, não vai conseguir Concentração total É difícil de engolir, mano Não foi Não foi Não foi, não foi Caralho, eu não decoreci Vai, Dani Não, isso aqui é um outro pergoto, mas é difícil de engolir, mano E agora? Show é o ovo Para mim está no ovo Para mim está no ovo Ah, fez um ovo Parece combinado isso, mano Não, não fiz isso também, mano É, muito Cuidado com o boletão, hein Ah, mano, suave Ah, mano, suave Mano, foi direto mesmo, velho Já foi na droga O que? É monstro, mano O cara é monstro É suave, velho Ah, mano, suave Desce, Dani, é bom, Dani? Não, não é bom, não Que paciente, meu moço Outra rodada, vai Credo, mano Leite Empolgante Ah, ele está suave Ah, com um monte de leite, mano Suave É para virar inteiro? É Ah Ah, esse aí está suave Meu Deus do céu Bom, gostei Legal Bem louco Suinho Ah, é de boa também Como é que tem a pressão? 13 por 8 já sobe 14 por 10 Enfermeiro A pressão do menino vai subir Cheguei de boa Nossa, Aline Chega, chega, chega Criado no Japão O menino aqui está em casa Ele tem genética japonesa Ele está no light ainda, mano O negócio é quinto Esse uva aí, mano Estou até tremendo Suave Shui Shui Os três estão caindo sempre no mesmo Tá bom, mano Tá bom, tá bom Você é louco É forte, né? É forte, né? É forte, né? Cadê o leite? Já foi Temos entretenimento aqui Mano Nossa, era o que eu menos queria Era esse Taca a panete, Felipe Mano Não Como seria o Atreus comendo o assado? Vai Você vai pôr no dedinho e eu Escova os dedos com isso, mano Mano É instantâneo assim? É, mano Meu Deus Ah, vi abriu Respiratório Tá puxa, mano Tá muito? Não, não Não, não Finalzinho dele Tá, tá indo Caraca Tá, tá de boa Não passei mal, não Ele vai Ele vai indo Ele chega aqui Aí vai se sentir Ele aqui depois, mano Já chegou no nariz? Isso que ele foi A via respiratória Abriu, mano É, mano Agora eu sou idiota Mano, o que é isso, velho? Não te viu não, mano Ave Maria Olha o cheiro Nossa Chui com o assado, mano Eita, poxa Eita, poxa Olha o cara do Dan Ele tá saindo Tô sofrendo Tô sofrendo por ele, mano Que fita Tá tudo bem, mano? Tá chorando de almoçar Ah, meu, passou Wow, look at Isso Cara, não passei tudo bem Pelo amor de Deus, mano Tem perdo do peixe ou filha? Tem perdo do peixe ou filha? Tem perdo do peixe Tem perdo do peixe Tem perdo do peixe É, obrigado, né? Isso aqui é isso Nossa Como que é isso aí, mano? Isso aqui Mano, é tipo um Sazão Pressão 20 por 10, mano Só uma talagada Você vai determinar Deixa eu sentir o cheiro Antes de você virar Esse negócio Nossa, mano Nossa, que risca de peixe É o cheiro do peixe Nossa O leite tá aqui, tá? O leite tá aqui, Dani O leite tá aqui Tá passando mal? Toma leite, mano Tira o gosto da boca Foi Foi? Não quer leite, não? Não, mano Dá um golinho Porra, espirada que ele deu ali Deu medo É muito demais Mano, lambiote lá, pera Agora vamos pra última rodada, hein? Como é que é? Casadinha Como é que é isso? Caiu no meio e os dois juntos Nossa Boa ideia, hein, mano Nessa aí eu já ia comer um fine Um fine com peixe Nossa, mano Esse problema de peixe é muito ruim, mano Bora Vai, filho Foi? Aí Bora Não consegue, né? Agora sou eu, Joe Nossa, mano Nós tô sofrendo ainda Caramba, peixe Wasabi com peixe Wasabi com peixe Meu Deus do céu, boa sorte Não, se fosse você Aqui, ó Wasabi Combo Vai lá, vinha Foi um pouquinho Eita Agora já caiu Nós já deixa o... Não, já pega o balde Você é louco Aí se mexe mesmo Tim, tim Vocês são bravos, mano Na moral Mano, esse do peixe é ridículo, velho É, mano Bebe o leite, bebe o leite, mano Ai, caramba Nossa, mano Asmen Pimenta Pimenta cofini Pimenta cofini? Pimenta cofini Pimenta na pimenta Pimenta na pimenta, vai Vamos lá, Tim Vai dar uma caprichada da hora Na pimenta Chega! Parcerão, mano E eu quase fui A cara dele Pimenta na pimenta Tá treme? Pimenta é novo Não gostei Bom Mas é isso, galera Se gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal A gente merece, mano Procura os cara aí, velho Procura o Instagram dos caras aí, ó Do Lipe Lipe é da Nave do Pato lá Eu gostei agora, meu maior papo de... E eu tô com um bagulho de alho, mano Nossa, mano Voltou aqui o bagulho Eu não sei por que você quer essas ideias Nossa, mano Mas tudo bem Mas a galera não gostou, a gente ia fazer mais, mano Eu coloco mais short lá, mas é Lipe Volpato também Você tem a Lipe da Nave do Pato Coloca a Lipe do Lipe do Pato Já parou E o Daniel? Não é o Insta lá Ou o Daniel Figueira Só seguir, dá aquela força E é isso Já era Valeu, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Até mais Valeu, gente